Oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Prédio das Crianças, estou por aqui, acabada hoje, cansada, tá chovendo e a gente tá a mil nozenta e dia das crianças e dia dos professores, por isso eu tô sumida, tá gente? Perto de data comemorativa, na semana, possivelmente eu sempre vou sumir, porque é uma semana que tá bem corrida na loja. Hoje tô de óculos, porque eu tive consulta e aí nas consultas tem que ir de óculos, não pode ser lenta e por isso vocês vão ver de óculos hoje, pra dar uma diferenciada. E bora lá. Esse aqui, gente, é um fornecedor novo, tá? Meu primeiro pedido com esse fornecedor. No fim, eu digo se eu indico ele pra vocês ou não e deixo o contato deles aí, se for o caso de eu indicar, tá? Mas é a primeira vez que eu tô pegando e eles têm produtos muito variados. Vou começar por esse dispenser pra shampoo, às vezes a pessoa quer só um dispenser pra shampoo, não quer o kit. Então eu peguei duas unidades, vocês vão ver que tudo eu peguei uma ou duas unidades. Como é fornecedor novo, eu sempre prefiro fazer assim. Aí veio o shampoo sem sal e o condicionador sem sal dessa linha, deixa eu achar, pra mostrar bem certinho pra vocês. Liso Perfeito da Protés Naturalis. Diz ele que é uma marca muito boa, né? Agora, eu gosto sempre de testar pra ter certeza, vou ver se vão pegar algum pra mim. Aí temos o Desmaia Cabelo, o shampoo e o condicionador, ele é um potão de meio litro, então vai ser muito bom, vai ser de durar bastante. Aí tem esse SOS Bomba, que tava numa promoção bem legal lá, tá gente? Eu não me lembro o valor certo pra vocês, mas quem tiver interesse, se eu indicar eles, ele e vocês vão ter aí o contato, né? Daí vocês pedem o catálogo. Esse aqui. Aí peguei essa loção escurecedora para cabelos, o cabelo grisalho. As validades até agora, esse aqui tipo 4 de 2027. O shampoo também 2027, então até agora positivo. Daí temos essa daqui, que é uma loção cremosa pra clarear os pelos, tipo do braço. Deixa o pelo clarinho. Essa aqui, a validade não tá tão longa, mas ainda sim, 12, 2025, um ano e pouco. Loção bronzeadora. FPS só 6, baixa proteção, porque esse daqui é pra quem quer pegar aquele bronze quase que instantâneo, né? E no sol e bronzear logo. Deixa eu ver onde que tá a validade dele. Validade 12, 2025 também, vieram duas unidades desse. Aí veio essa opção, tênis clean, que é tipo um tênis pé, que eu peguei pra ver. Esse aqui eu vou testar antes de oferecer pros clientes. Óleo de banana, que é um diluidor de esmalte, né? Então veio dois. E aí aqui tem um saquinho com mais algumas coisas, deixa eu ver. Esse aqui é um óleo corporal bronzeador também, que é a mesma coisa daqueles outros, que é sempre a produção solar, que é pra quem quer bronzear muito rápido. 2026. E aí temos a cera depilatória em roll-on, que eu peguei pra testar, duas de morango. Não sei como vai ser a saída, vou ter que estudar pra ver como se usa. Mas, vamos vendo. Deixa eu ver a validade disso tudo aqui. Tá impresso na embalagem. Aqui. 2027. Maravilhosa. Próxima caixinha. Vou começar pelas duas menores e por último mais grande. Aqui mais uma pequena. Aqui vieram algumas coisas de cabelo, já que vocês vão ver que vai ter bastante. Temos kitzinho de pulseira, que eu peguei pensando no dia das crianças, né? Ainda dá tempo. Quinta-feira hoje, que ainda temos aí dois dias. Olha que fofura. É um kit com três pulseirinhas. Veio seis. Três, quatro, cinco, seis? Não. Veio dez. Dez kitzinhos desse. Aí veio isso daqui, que é uma... Ah, esqueci o nome disso daqui. Mas, depois eu vou ver. Ele é tipo um disco de algodão, assim. Aqui são brancos de cabelo. E aí vieram vários modelinhos, ó. Esse. Veio esse aqui, de coração. Esse aqui, que eu achei um amor. Olha que linda essa, de coração também. Super delicados. Usei uma preta, pra quem é mais do preto. E algumas opções menorzinhas. Olha que linda essa, que ursinha. Amei. Aí, cera... Cera. Navalha. Me deu um branco. Navalha. Veio três grudadas, mas elas são pra venda individual. Então, veio três navalhas também. Eu vendi a última essa semana e peguei três unidades, pra ver como é que elas eram. Mas, eu gostei. O pacote individualzinho, bem show. Esponjinha dessa daqui. Peguei várias. Que ela é a Wet Blender. Esponja hidrófila de alta densidade. Eu adorei essa esponja aqui. Eu peguei uma aqui pra loja, esses tempos. E ela super compensou. Então, eu peguei várias. Que ela é uma opção de esponja que não é cara. E é topíssima. Deixa eu tirar todas aqui. São seis unidades, se eu não me engano. Três, seis... Não, são dez. Dessa vez, peguei de dez em dez. Esse aqui é uma cola pra pôr unha postiça. Só que é aquela cola adesiva, né? Não é cola, cola. Kit de trator de cravos. Bem legal. Dois kits de trator de cravos. Usou três, eu peguei. Não tenho certeza. Aí, potão de creme de hidratação. Pra fazer pré-pull. Dois mil e vinte e cinco. Esse aqui deve ter mais um na outra caixa. Esse daqui também. Quatro, dois mil e vinte e cinco. Aí, aqui ainda temos. Balm, barba e bigode. Creme fixador efeito brilho. Eu não tinha quase produto masculino, gente. Tudo validade boa. E aí, eu tive que pegar. Esse aqui é o caramelo. Esse aqui eu não sei o que é, mas... Eu vou descobrir com o passar do tempo. Aí, temos removedor zero acetona. Veio dois. Um óleo para barba. Nossa, de vidro. Achei lindo. E aí, aqui nós temos várias ceras modeladoras, tá? Então, essas daqui variam bastante. Veio de vários tipos. Tudo é cera modeladora. Eu vou falar uma por uma para vocês, que tudo é cera modeladora. E aqui, mais um óleo para barba. E mais uma caixa finalizada. Até agora, tudo muito bom. Tudo validado. Ok, produtos todos 100% lacrados. Não veio nada violado. Então, ponto positivo. Vamos ver a próxima. Aqui, temos os lenços para depilação. Peguei quatro tipos. O que vem menos, o que vem mais quantidade. Discos de algodão, tênis fornecedor também. Disco de algodão quadradinho. Algodão quadrado também. Peguei lá desse fornecedor. Tocas de cetim. Duas, três, quatro, cinco opções de touca de cetim. Disco de algodão. Oi, tudo bem? Continuando, pessoal. Aqui nessa caixa, na última, veio coisas variadas. E veio coisas para o meu uso também. Então, vou falar para vocês e vou ir mostrando. Para começar, vem um espelho com LED. Esse aqui é para a loja. Para vender, né? Vou fazer um teste com esses espelhos de LED. Não sei como vai ser a saída, mas peguei um só também para não eriscar tanto. Daí, temos mais algodão, discos. Mais um quadrado. Escova de cabelo infantil, tá? Ela é bem macia para as menininhas. Veio duas unidades. Aí, nós temos estojo de maquiagem. Ai, que lindinho. Só que eu achei que era de maquiagem dos dois lados. Um é só fake. Mas é bem legal até. Aí, esses ovos aqui eu peguei para a gente pôr nos presentinhos. Então, hoje a gente vai ter montagem de presente, provavelmente, para a gente já usar agora para o dia das crianças. Então, veio vários tipos. Para menino, veio dois modelos e para a menina veio aquele amarelo ali mais grande. Aí, aqui temos os colarzinhos com pulseira. Aqui são espelhos de bolso, que é para quem anda com espelho de bolso ou para quem até gosta de levar na própria sacola, né? Eu peguei pensando que é só levar na sacola. Que de bolso, acho que é raro que não usa, né? Mas o de sacola, sei que vai bastante. Aí, isso aqui é para o meu nenê, né? Um kitzinho já para o dia das crianças, para eu colocar no presente dele. Vai ter mais coisas que vocês vão ver que é para ele aqui. Imitação da Carmete, que eu já não tinha mais na loja também. Eu tinha vários e acabou indo. Então, veio dois desse. Mais esses ovinhos. Aqui também é um brinquedo que eu peguei para o Oliver, que ele é aquele de tirar as pecinhas para aprender a ter mais paciência, né? Então, esse aqui também é ele. Aqui tem algumas coisas. Temos sombra neon, a verde e a cor de rosa. Uma paleta, assim, da Jasmine, mais simples. E aí, um estojo desses daqui, que as vós gostam bastante. Porque, às vezes, elas vão encontrar maquiagem, elas acham que vai ser desse tipo aqui. Só que isso aqui encareceu bastante, meu Deus, na minha época era super baratinho. Ó. Com espelhozinho e pincel. Eu tinha desses daqui uns dois, quando eu era no avião. Minha avó sempre me dava. Ó, pode arrumar. Aqui um carinho também, que é para o Oliver. Então, quem quer brinquedo, lá vai ter de tudo que é tipo de brinquedo. Esse aqui também é para ele brincar. Então, eu vou pegar uns brinquedos um pouco mais educativos. Pulseirinha. Daí, aqui temos um kit mais completo de make. Infantil. Um kit de miçangas também. Desse de miçanga, veio dois. Aí, aqui são sombras que vem em uma sombra só. Aí, temos as colônias de bebê. Deixa eu sentir o cheiro, que eu fiquei curiosa. Que são mais em conta, assim. Eu peguei para ter uma opção mais baratinha. Nossa, mas o cheiro era muito bom. E aí, veio a azul e a rosa, né? Que tem azul de menino. Ah, rosa de menino e azul de guri. Vê se muda o cheiro. Ah, muda. Esse aqui é mais docinho. Mas, adorei. Esse aqui também é muito bom. Aí, gente. Gloss de volume de boca. Que nós não tínhamos nenhuma opção. Eu pedi para ele me mandar a ordem. E o vendedor estava aqui. Eu conversei com ele de mandar metade do rosa e metade do branco. Se tinha como. E ele realmente mandou. Achei isso aqui bem legal. Porque, geralmente, os vendedores dizem que tem como. E depois não mandam. Aí, temos aqui. Glossinho, raios de sol. Esse aqui vocês já viram muito por aqui nas aberturas do caixa. É um glosinho muito baratinho. Que eu sempre gosto de ter na loja. A gente vende ele a 10 reais. E ele é assim. Esse glosinho. Aí, temos aqui um box de carinha de fricção. Que eu peguei pensando também em dia das crianças. Ó, são carinhos pequenininhos que andam sozinhos. Deixa eu ver se andam sozinhos. O que é de fricção? O que é fricção? Ah, sim, né? Tá, depois eu testo. Mas, aí são 24 carinhos. Ó. Só são bem chininhos. Chegando um pouquinho maior. Bota ele por lá. E aí, veio um perfume, gente. Vocês me dizem aí. Eu não vou nem falar qual perfume que parece. Mas eu quero que vocês comentem aí se é parecido. E o cheiro eu já digo pra vocês. Olha, o frasco é assim. Nossa, o cheiro é igual, gente. É um pouco mais suave. Mas o cheiro é o mesmo. Nossa, indignado com isso. E aí, tinha até uns kitzinhos desse daqui com dois sabonetes. Super legal também lá. Então, olha. Aprovado. Oi. Aprovado. Então, se vocês querem comprar desse forçador, vocês sabem que esse daqui é igualzinho mesmo. Gente, ele atende o Rio Grande do Sul e eu acho que alguma parte é de Santa Catarina, tá? Eu vou deixar pra vocês o número dele na descrição do vídeo. Se vocês se interessarem, podem chamar ele. Ver se talvez ele envia por Coreia pra vocês, por transportador ou algo assim, tá? Mas eu não garanto. Ele veio. É um que passa nas lojas, né? Passou aqui na minha. E eu resolvi indicar pra vocês. Então, é isso. Um beijo. E até o próximo vídeo.